Você, Mota, nos dias da cena. Olha, o rapaz chamou o presidente de chuchuca, vagabundo e covarde. Desafiou o presidente a ir falar com ele. O presidente foi. Agora vamos pensar o seguinte, o que teria acontecido com esse rapaz se ele tivesse ofendido dessa forma uma outra autoridade da República? E vocês sabem de quem eu estou falando. Quais teriam sido as consequências? E aí agora eu vou me dirigir aos senhores donos da verdade e da virtude. Vamos às questões que importam. O presidente já mandou prender esse youtuber? Já mandou bloquear as contas bancárias dele? Já abriu um inquérito de ofício contra esse rapaz? O Twitter e o youtuber já receberam ordem para cancelar as contas desse ofensor? O presidente já ordenou que esse youtuber seja desmonetizado até morrer de fome? E se esse youtuber tiver uma filhinha que precisa de cuidados especiais? O presidente já mandou tornar a vida dessa criança mais difícil? Porque foi exatamente isso que foi feito com o jornalista Alain dos Santos. E aí eu pergunto a você, dono da verdade e da virtude, qual é o político, candidato ou autoridade poderosa no Brasil que está disposto a conversar com o sujeito que acabou de ofendê-lo? Está na hora da gente passar a dar os fatos, as suas devidas proporções, antes que o debate sobre liberdade nesse país se transforme numa farsa ainda maior, uma mistura de pantomima com ideologia.